A Igora Tinguetá teve um fim de semana de muita festa. Além de São Frei Galvão, como você viu agora há pouco, o fundador da Fazenda Esperança, Frei Hans, foi homenageado pelo governo da Alemanha. Imagina uma festa para comemorar várias conquistas. Pois é, isso que aconteceu na sede internacional da Fazenda Esperança. O primeiro motivo é o reconhecimento pontifício definitivo. A igreja, como que uma mãe, dá um certificado dizendo, vão para frente. O segundo motivo para a festa é a condecoração do Frei Hans, fundador da Fazenda Esperança, com a Cruz de Mérito, recebida do governo da Alemanha. Ela é a homenagem mais alta que uma pessoa pode receber por algo grandioso que tenha feito. E olhando para todas essas pessoas aqui, a gente nem precisa falar o tamanho da sua obra. É uma grande honra também para a Alemanha, de poder agradecer um alemão aqui, que passou quase toda essa vida aqui para ajudar os jovens brasileiros. São 111 casas da comunidade terapêutica de recuperação de dependentes químicos em 17 países. E olha que o homenageado do dia acredita que ainda fez pouco. Só junto é possível compreender todas essas graças que Deus fez. Então eu fiz questão que todos estivessem presente. A questão do problema da dependência de drogas, ela não é, ela não deve ser pensada sobre ela mesma, sobre a substância. Ela tem que ser pensada como um problema que a pessoa, mais de um de muitos problemas que a pessoa apresenta. E para a festa ficar completa, o último dia da turnê do grupo italiano Gim Rosso. O recado de que a vida pode ganhar um novo caminho veio com mais de 300 jovens. A face do idealizador que admira o trabalho bem sucedido, é a prova de que o amor e a esperança são fundamentais para levar Cristo a cada coração. Cada ato de amor é uma semente. E esses sementes podem crescer e alguns se tornarem árvores grandes, que é uma coisa maravilhosa. A face do idealizador, que é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa maravilhosa.